Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz aqui esse porta-chaves, né, e como eu decorei aqui a entrada da minha casa. Bom, esse porta-chaves ele ficou muito prático, porque ele tem vários ganchinhos aqui, como vocês estão vendo, e ele é bem, ele cabe muitas chaves. Então se você precisa de mais chaves, né, você pode colocar mais ganchos e ele cabe bastante, ó, posso colocar tipo até três chaves volumosas que ele aguenta firme. Então pra quem tem muitas chaves ou quer colocar bastante coisa na entrada de casa, ele é bem útil. Vamos lá? Eu comprei alguns materiais pra fazer essa ideia na loja da Daiso, então já comprei pronto, né, esse pegboard e já comprei pronto esses ganchinhos como vocês estão vendo. Acontece que esses ganchinhos, ele era de um outro suporte, que era de plástico, só que eu gostei mais desse de madeirinha, então eu adaptei pra conseguir, pra dar certo o meu projeto. Os ganchinhos não cabiam nessa tábua, porque ficava apertado, então eu peguei uma furadeira e aumentei com uma broca um pouquinho maior do que o furo que era dessa tábua, eu aumentei todos os furos. Depois eu quebrei a parte de trás dos ganchinhos pra eles poderem entrar todos, tá vendo, ó, porque ele tinha uma parte aqui, ó, que era maior. Então eu arranquei essa parte de trás do ganchinho e aí ele pode entrar tranquilamente aqui na tábua. Pra dar uma corzinha e deixar essa parte aqui da entrada também mais legal, eu resolvi pintar um retângulo verde. Eu usei uma tinta que eu já tinha usado anteriormente, né, no meu quarto, sobrou um pouquinho, então eu usei essa tinta e aí fiz a marcação com uma fita crepe e pintei com um rolinho de espuma. Depois que eu dei a primeira demão, a parede ficou bem manchada, como vocês estão vendo aqui. E não tem problema, isso é normal quando a gente pinta a parede. Então eu esperei secar e apliquei uma segunda demão. E apliquei essa segunda demão da mesma maneira, então com um rolinho de espuma. É importante você dar o tempo de secagem da tinta, porque às vezes você passa a mão e você acha que já secou. Mas é importante esperar o tempo recomendado. Então eu esperei quatro horas entre a primeira e a segunda demão. Depois que a minha pintura ficou boa e a parede não estava manchada, eu tirei a fita crepe. E aí vocês vão ver que bem no cantinho, a hora que eu tirei a fita, ela descascou a parede. Pra instalar o pegboard, eu usei um nível pra deixar ele reto e depois eu fiz dois furos, usando uma broca 5 e depois a bucha e o parafuso número 5. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto